PC Ventura Jogos apresenta E é no bano que se aprende E é perdendo que se ganha E assistindo tutoriais assim O cientista aloprado De cabelos desgrinhados Assiste As nossas aventuras As nossas aventuras Como vocês sabem A biblioteca da Steam foi atualizada E agora está com esse novo visual Bem legal, bem bonito, eu gostei pra caramba Ficou bem melhor do que era antes Só que tem algumas funcionalidades Que muita gente Vai acabar tendo dificuldade Para conseguir voltar a usá-las Como por exemplo O caso daquela opção que você tem De ocultar os jogos E também desocultar os jogos Então Vou mostrar pra vocês como ocultar os jogos da Steam Na nova biblioteca E também como desocultar esses jogos Tá bom? Mas antes disso pessoal Eu peço pra que vocês deixem aquele like Se inscrevam aqui no canal E também compartilhem o vídeo Porque fazendo isso Você vai ajudar bastante o canal A continuar na ativa Tá bom? Então eu conto com vocês Pra dar essa força A gente vai continuar agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que Oculta e desoculta os jogos da nova biblioteca Steam Então vamos lá É o seguinte Pra ocultar o jogo é muito simples Você pode vir por aqui Gerenciar Ocultar jogos Ou você pode Vim aqui mesmo Qualquer um desses jogos Vou ocultar esse jogo aqui O Counter Strike Clica aqui com o botão direito do mouse E aí você vem Gerenciar Ocultar jogo E ele sumiu né E agora Como é que faz Pra poder desocultar Antigamente tinha uma opção Mais ou menos por aqui Que você vinha Clicava aqui Lá embaixo tinha Jogos ocultos Mas agora mudou Não é mais assim ó Onde é que tá a opção Pra você desocultar os jogos Tá aqui na opção exibir E aí você vai vir aqui ó Na segunda opção Depois de biblioteca Jogos ocultos Tá aqui a opção Pra você desocultar os jogos Ó que coisa Simples Mas que pode passar Desapercebido Ó E tá aqui o Counter Strike Que eu acabei de ocultar Tem outros jogos também Que eu ocultei Eu vou clicar com o botão direito Do mouse sobre ele E aqui eu venho ó É Deixar de ocultar Então eu clico aqui E aí eu volto aqui Pra biblioteca E ele vai tá aqui De volta Então pessoal Como vocês viram É super simples Ocultar os jogos Da biblioteca Steam E também desocultar Os jogos Tá Então Eu espero que esse vídeo Tenha sido De utilidade pra você Espero que esse vídeo Tenha ajudado Embora seja uma coisa simples Pode ser que você Meio que Tenha dificuldade Pra tá usando Essa funcionalidade Ok Então pessoal Tudo de bom pra vocês Um grande abraço Falou Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau